Criou um novo aplicativo que tem abrangência nacional e faltava expandir. Foi quando o Femiap vem para a região de Marcos e nós estamos cadastrando motoristas mulheres para atenderem exclusivamente a passageiras mulheres, crianças desacompanhadas, para levar o seu... A gente já está aqui direto do Hotel Oasis. Vamos conversar com a Marcela e a Andréa, elas que estão aqui lançando o Femiap, aplicativo de transporte, que está chegando aqui na região dos lagos. Hoje foi a primeira reunião para convocar as motoristas. Eu queria que vocês falassem rapidamente aqui dessa experiência e qual que é a expectativa a partir desse pontapé, né? Quem fala primeiro? O Femiap é um aplicativo de transporte que conecta motoristas mulheres a passageiras mulheres ou crianças desacompanhadas. As passageiras já estão baixando o aplicativo em toda a região, de Unamara, de Sacoarema, São Pedro da Aldeia, Igualabagrante, enfim, a gente está aqui para atender as mulheres da região dos lagos e oferecer uma margem de lucro muito bacana para as mulheres que queiram trabalhar, participar da família Femiap. Agora, vamos conversar aqui com a Marcela para entender de onde que surgiu essa ideia de fazer um aplicativo de transporte destinado exclusivamente para as mulheres. Você trabalhava no famoso Uber e teve uma experiência muito ruim que te fez pensar numa solução que acabou virando uma solução não só para você, não é isso, Marcela? Super negativa, porque eu tive na Uber, na 99, infelizmente, e decidi criar com mais amigas um aplicativo que está sendo muito sucesso, foi muito bem recebido e agora a gente está expandindo aqui com a Andréia, vai dar super certo, estou aqui para te apoiar no que você precisar. A nossa reunião hoje, graças a Deus, foi um sucesso, muitas motoristas saíram daqui, espero, gente, que dê tudo certo. Eu fiquei curiosa e os internautas também ficaram, o que você viveu, que te fez pensar numa solução que foi essa saída e uma saída emancipadora? Então, foi no carnaval, né? Essa carinha de passista da escola de samba, muitos acharam isso e eu peguei um passageiro, infelizmente, que ficou o tempo inteiro me assediando, me agarrou, roubou meu celular, com tudo isso a chegada do carnaval, não era para estar trabalhando e sim sambando, que era o que ele disse para mim. Foi uma viagem super desesperadora para mim, foi muito desesperador, eu fiquei trocando caminhos o tempo inteiro e depois de tudo ele atentou, essa parte péssima para mim, que me traumatiza, mas eu hoje consigo falar com mais calma, com mais tranquilidade e foi aí que eu decidi, falei, não quero mais isso para mim, mas foi como eu falei, fiquei com financiamento do carro, não tive para onde correr. Como eu tive uma ótima aceitação de senhoras, de crianças, de mulheres, quando eu pegava nessas plataformas, eu decidi criar uma coisa só para mulher, falei, vou criar de mulher para mulher e vamos ver no que vai dar. E deu super certo, os grupos bombaram, foi daí que a gente se uniu e decidi criar um aplicativo, que estão uns três anos aí só de sucesso. Direto do Rio para a região dos lagos. Agora, André, você como passageira também viveu uma experiência péssima que você contou aqui para a gente, não é isso? Verdade, fui viajar com um grupo de amigos e fui depois, e precisei usar, eu não sei, eu tenho a impressão até hoje que aquele rapaz estava muito drogado, ele era muito grande, muito forte, ele foi rodando muito comigo no carro, em lugares assim, barranco, em mato, e eu precisava falar alguma coisa para me defender, falei, meus amigos sabem onde eu estou, eles estão acompanhando, então ele me levou para um local que não tinha sinal de internet e falou para mim, tenta falar com alguém agora. Então ele rodou muito, cobrou assim, acho que quase dez vezes o valor da corrida, sob ameaça, me largou na estrada, em uma cidade distante. Eu estou bem, mas eu não quero que ninguém passe por isso. Nem eu, né, Marcela, nenhuma de nossas motoristas, nem as nossas motoristas que queiram curtir o carnaval, e que vão fantasiadas atender as nossas passageiras, porque o FEM é leve, é para conectar mulheres, para a gente falar, é isso. Segurança também, né? A ideia é dividir um pouco esse medo que as mulheres têm de usar o transporte, né, de andar de táxi, andar de Uber, de andar de 99. A gente viu o depoimento aqui de uma participante que trabalha de madrugada e não tem mulher no mercado, então também tem a outra faceta disso gerar emprego e renda, né? É a aposta de vocês? É a nossa aposta. Muitas mulheres deixam de lucrar nesses horários, deixam de adequar os horários às suas necessidades por puro medo, né? Então o que a gente oferece não é só o serviço de transporte, é um serviço de transporte com muito mais segurança e maior lucratividade. Maior lucratividade porque a margem de lucro também que vocês destinam para as motoristas é maior do que os concorrentes, né? Isso é importante falar sobre isso. É maior e o teto de desconto sobre o valor da corrida é inferior ao teto de todas as operadoras concorrentes. Chegando no mercado, então, aqui na região dos lagos, o FEMIUP faz um convite para quem quiser não só trabalhar, mas também usar o serviço de vocês. Conheçam, acessem nossas redes. O FEMIUP está no Facebook, o FEMIUP está no Instagram e nós temos um site www.femiup.com.br. Lá vocês vão saber mais, poder baixar o aplicativo e entrar para a nossa família. Isso aí, obrigada, tá? A mulherada está aqui, ó. Valeu, pessoal. Olha aqui, já temos três motoristas que já ganharam, inclusive, a camiseta uniforme da FEMIUP. Eu quero conhecer um pouquinho rapidamente a história de cada um. Então, você já trabalha, né? É, eu comecei há dois anos, me separei. Trabalha só que você trabalha no Uber, não é isso? Só na Uber e 9-9. E você estava contando aqui que de madrugada só tem você trabalhando que não pinta nenhuma mulher. Eu e uma amiga. E aí você acha que essa daqui pode ser uma oportunidade que estava faltando? Com certeza. Acredito que essa é uma chance das meninas virem, né, para trabalhar com a gente. Você gostou em comparação com as outras, com os outros aplicativos? Você acha que é mais vantajoso? Com certeza, sem comparação. E você estava me contando que ficou desempregada agora e está vendo nisso uma chance de entrar para o mercado. Fiquei desempregada na pandemia, né, fiquei um tempo parada e as finanças ficaram difíceis. Eu comecei a trabalhar na 99 Uber em janeiro, né? E essa oportunidade da FEMIUP também está trazendo aqui para a região. Eu estou embarcando também nessa. E você, quero que você conte a sua experiência. Também está acreditando que isso daí vai ser bacana. Sim, com certeza. Ainda mais que só mulheres, né, a gente se sente muito mais segura. Fala seu nome para mim. Cristiane. Cristiane de quê? Lino. Cristiane Lino. É aqui de Cabo Frio mesmo, Cristiane? Sim, de Cabo Frio. Você? Vegna Ramalho, São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. E você? Liliane Fraga, de São Pedro da Aldeia. Isso aí, a mulherada que já sai daqui, as motoristas da FEMIUP. Boa sorte, meninas. Obrigada.